Olá amigos e amigas aqui do canal TV Super Ideias, estamos de volta com mais um vídeo repleto de inspiração para você. Se você é um entusiasta do artesanato em madeira e está em busca de ideias inspiradoras para transformar essa paixão em dinheiro, você está no lugar certo. Neste vídeo vamos apresentar sugestões incríveis de peças e objetos decorativos de madeira, que não apenas expressarão sua habilidade artística, mas também abrirão portas para oportunidades financeiras. Desde itens de decoração para casa até acessórios personalizados, vamos conferir uma ampla gama de projetos que podem atrair diferentes gostos e demandas do mercado. Se você está em busca de inspiração ou quer aprimorar suas habilidades, ou está pronto para empreender no mundo do artesanato em madeira, este vídeo está repleto de sugestões para você. Então pessoal, aproveite as ideias, coloque suas mãos à obra e comece a transformar sua paixão por madeira em uma fonte sólida de renda. Deixe aí nos comentários se você já produziu alguma peça decorativa, utilizando sobras de madeira. E deixe aí nos comentários também, de qual lugar você nos assiste, que eu vou mandar um alô para você, fique ligado aí, só deixar nos comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita sugestão para o seu dia a dia em um só lugar, para você não ficar perdido na internet. E dê aquela força para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos. Deixe seu like aí no vídeo, aperte o botão de curtir aí, não custa nada, não é mesmo pessoal? E não se esqueça de ativar as notificações, para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade aqui no canal pessoal. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso ebook, Iniciando no Artesanato em Madeira. Um guia prático para você que quer começar neste mundo do artesanato em madeira, mas não sabe por onde começar. Lá você vai encontrar quais as ferramentas básicas para você começar. A melhor forma, para você não perder tempo no início da jornada, para você não ficar perdido. E você que está querendo começar neste mundo maravilhoso da marcenaria criativa e do artesanato em madeira, confere o nosso ebook aí, o link está na descrição. Clica lá que está muito legal. É um guia prático para você não perder tempo, para você já sair lá na frente e não cometer os erros que todo iniciante comete. Fique com a gente até o fim do vídeo pessoal. Tire um print da ideia que você mais gostou e coloque ali em prática. Fique com a gente até o fim do vídeo pessoal. Fique com a gente até o fim do vídeo. E você já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o ebook Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este ebook você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este ebook é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Clique no link da descrição. 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 Clique no link da descrição.